E aí E aí E aí E aí Aqui é bazuca Explosivo Adoro uma explosão entendeu? Qual bazuca? Ela adora uma explosão Miro alvo e taca Aí pega e BUM Miro alvo e taca É tão divertido A senhora é uma monstra Sim senhor diga Qual armamento você usava lá? Ah eu sou boa com arma branca Ah eu lembro Lembro que você falou lá né Ela só protegia a família dela Exatamente Um confronto mais corpo Bom bom É bom para comandos Tomando igual a faca Chegar por trás do inimigo sem anisei já toma Lá atrás lá vai Quero ódio na voz dela Tá muito com carinho Que que é? Eu defendi a minha casinha com taco Nunca peguei no armamento não Essa é a do taco É a minha casinha com taco E aí essa aqui é força especial também? Meu Deus do céu Entendi 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 E você? Não da para saber seu número é 04? É 04 senhor Raspa esse cabelo depois fala Eu tenho familiaridade com uma atiradora de elite senhor Atiradora de elite? Qual armamento? Qual que é a numeração dela? 04 Excelente Qual armamento você usava? Procura ai viu Uma sniper Sniper né Quero ver jogar um Quero ver Chega ai 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 A K47 é o forte da Blair A nossa missão Aham Essa era o hero Aí sim cara Não parou não Continuinho Quantas vezes eu vou ter que ensinar a senhora Que a senhora é militar Deixa ela continuar Perdão Perdão senhor E vamos aprender a pronunciar o nome diferente Vai qual que é o seu nome? Blair Vamos aprender de novo Vai qual que é o seu nome? É Blair senhor É Blair Tipo bruxa de Blair Alguma coisa assim É mas você tem que fazer com vontade Tem que ser Blair Entendeu? Senão não é meu nome Meu Deus Você é uma homenagem aquele filme lá? É que eu acho que quando a minha mãe né Quando eu nascer Ele ta conversando porque a gada não ta perto Olha só Olha só Olha só Olha só Olha ta aproveitando Seu truxa Só vai que eu to vendo isso ai Infelizmente Lamentável ai Mas ta bom Pronto ó Estamos prontos agora Todos ó Todas A senhora fala muito viu É Olha a gada Olha a gada Chega Bota informação ai Escolhe uma aqui É a Angélica É a Angélica Olha as duas ultimas aqui que falou agora Ih ta bravo hein Ta bravo hein Essa dai mesmo Ela que é a xerife olha Ela é a xerife vai Bota informação Vai Vai logo Vai logo Rápido 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 Olha 3 minuto Rápido Rápido Eu quero mesmo Vai vamos Fila de 3 vai 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 Cadê você falando? agora vai xerife você xerife de cabelo rosa vai vai você tem que ouvir sua voz rápido rápido é você é xerife vai vai bota o gorro e bota em ordem isso vai anda guirante eu vou dar cinco segundos você botar ordem vai 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 em fila é a camaria são três filas vai arrasteja até o refeitório vai 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 rápido 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 rastejando xerife vai e vai Rápido 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 hey Bisunha vai não tem coluna não Caralho!! O que é isso, gente? Brincadeira! 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 Isso! Isso que é brincadeira! Você pode continuar brincando ali! Olha quem tá devendo ali na frente! Só tô somando! Só tô somando! Vai! Cadê seu burro? Ah, achou agora, né? Meu Deus! Cadê seu burro? Cadê seu burro? Cadê seu burro? Cadê seu burro, 06? Tô aí! Tô aí! Seu burro, 06! A senhora só entra lá dentro com o burro! Jamais, eu! Jamais! Eu vim pra sair! E aí, você vai continuar aí? Quer entrar no saco de areia? Vai! Eu comecei, eu vou terminar! Não, você vai pedir no meio, você não vai aguentar! Missão dada é missão cumprida, hein? É isso aí, é isso aí! Compre, vai! É isso aí! Vai, 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 vai! Vai logo, vai logo, vai logo! Não é joia não, mano! Vai, vai, vai! Rápido, rápido, rápido! Você alimentou bem, hein? Todo mundo? Eu falo grego nessa vez! Sim, senhor! Mas já deu um minuto, né? Deu um minuto! Já foi, já foi, já foi! Deu um minuto, ó! Vai, coloca informação aqui fora, xerife! Vai, mostra! Vai, vai, vai! Coloca informação aqui fora, vai rápido! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai morrer aí dentro! Vai morrer aí dentro! Vai morrer aí dentro! Vai desmaiar lá! Vai, vai, vai! Vai, xerife! Bota informação, xerife! Rápido, rápido! Tem uma guerreira lá dentro! É ando desfilando! Desfilando! Corre, corre, corre! Não, mas porque eu caí ali! Vai, louco! Vai! Então se justifica mesmo! Pondera, magueira! Pondera! Pondera! Pondera, pessoal! Cara na água! Excelente! Bom! Vai, xerife! Vai, xerife! Vai, 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 vai! Essa xerife tá dormindo, hein! Essa xerife dorme muito! Bota essa informação rápido, xerife! Porra na cabeça! Formação! Vai, vai! Geniza, guerreira! Vai, guerreira! Vai, guerreira! Vai, vai! Apresenta isso aí logo, rapidão! Vai, 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 vai! Deixa assim mesmo! Vai! Apresenta, apresenta! Olha! Olha se tá tudo bem! Eu quero a ordem unida! Vai! Cadê a ordem unida antes? Vai, vai! O que que é a ordem unida? Vai! Não lembro, senhora! Ela esqueceu, Zero, uma culpa é da senhora! Ensina pra ela, Zero, um! Como é que é, Zero, um? Ensina! Ordem unida? É! Descansar! Não! Mas você já tava descansado! Meu Deus! Você já tava descansando, Zero, um! Falta o outro! Meu Deus! Sentido! Ó! Ó! Excelente! Ela fica de frente! Não fica de lado, não! Não precisa fazer, não! Abaixa e levanta mesmo, viu, monstro! Informação! Faça isso! Ela falou sentido! Sentido! Ai, ai! Tô com cãibra aqui, ó! É! É! Porque tá fazendo errado! Vai, de novo! Isso! Isso aí, ó! É assim mesmo! Muito bom! Ela não respeita a senhora! Não respeita a senhora! Não respeita a senhora! Tá dormindo, xerife! É! Tá dormindo, xerife! 5 taser nela! 5 taser nela! Vai! 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 Mais um! Vai! Mais um pra acordar! Vai! Mais! Mais! Vamos ver! Vai dormir agora, xerife! Vai, guerreira! Vai, guerreira! Vai, guerreira! Desculpa, senhor! Então arruma! Vai! Tira lá de posição! Bota ali! Rápido! Isso aí! Aí, ó! Olha aí, ó! É isso que a gente tá ensinando! É isso! É isso! É isso! Vai! Vai! Aê! Aê! Tá ponderando! É isso aí, ó! Ponderando! É isso aí! Vocês também não ajudam em nada, né? Suas bizonhas! Vocês não ajudam em nada, né? Pondera! Pô! Vai! Ajuda ela aí! Vamos lá! Bota informação, vai! Não! Não é três filas! São duas filas de três! Fala! Se não é, você fez três filas! Fez quatro aí, tá vendo? São duas filas de três! Exatamente! Vai! O que tá acontecendo, Guilherme? Que o doi que tá no último val com a direita ali! É, meu! É! Não é defiar, senhor! Meu Deus do céu, hein! Quero botar vinte e cinco formação! Como é que vai ficar isso aí! Um, dois, três, quatro... Sabe o que eu tô gostando, Guilherme? É que elas, viu? Eu tô perdendo a paciência! É só isso! Isso aí tá muito bom, viu? Agrupamento se apresentando, senhor! Agrupamento! Agrupamento! Entendi! O agrupamento tá apresentando! Tá bom! Ô, 01, consegue explicar ela daí? Como é que faz a apresentação? E o recruta? Ô, Tupo! Explica, Guilherme! Vai, Tupo! Ele sabe, ele sabe! Ele é saudável! Vem, senhor! Então fala, fala, Guilherme! Então entra na formação aqui no meu lugar! Ó! Vai! Agora eu quero ver, hein! Agora eu quero ver, agora vai! Cadê o Coronel? Já pega na mão, Coronel! Que se ele errar... Atenção! Pelotão! Descansar! Rápido! Pronto! Pelotão! Sentido! Ele não é padrão, não! Aquilo ali eu não aceito, não! Pode fazer de novo! Pode fazer de novo! Repara na 01, é a favorita! Pode reparar! Pelotão! Descansar! Você fica de frente pro Pelotão, né? De lado! Escolheu pra ela agora! Vai! Pelotão! Sentido! Meu Deus! Meu Deus! É isso aí? Que vergonha! Que vergonha! Ou todo mundo faz, ou ninguém faz, Guilherme! É isso que eu quero ouvir! Ó! Olha lá! Várias! 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 Desrespeitou o senhor na sua casa! É isso, Guilherme! É isso, Guilherme! É isso, é isso! Meu Deus! Apresenta isso aí! Pera o metrô pra se apresentar, senhor! Soldado ou recruta? Marquei Totoro com você apresentado! Soldado? Ah! Apresentado! Ah! Olha isso! Se apresentando ou apresentando esse pilotão de desgraça! Hein? De onde? Milímetros! Aqui ninguém anota não! Anota na cabeça! Guarda isso aí! Bom! Bom, senhores! Cada patente tem uma autorização específica pra usar cada tipo de arma! Eu quero ver o que a Zero 1 vai me ensinar, tá ligado? Eu acho que esse recruta aí não vira soldado nunca! Pô, ela sabe atirar de um jeito diferente, mas só vai ensinar, entendeu? Seguam! Rápido! 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 Vai! É pra hoje! É pra hoje! É pra hoje! Vai! Vai! Ô! Ô Zero 1! Chocos! Falar do dinheiro! Então... E a grana? Tá! A grana aí! Você pegou quanto? Tô com 5 milhas aqui! Faz o seguinte! Hã? Depois nós encontra nossa casa, certo? Tranquilo! Outro dia, outra hora! Vai armazenando! Deixa eu te passar aqui que eu tenho! Tranquilo! Hã? Que isso! Doidão! Você faz o favor! Guarde esse dinheiro! Eu vou fazer isso então! Vou fazer isso então! Guarda lá! Deixa eu ver! Vou ter que ir com alguém aqui! Vou guardar! Vou guardar lá então! Leva alguém só pra... Vou! Vou levar esse dinheiro aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Tá indo pra onde? Pro estande, mano! Negativo! Vamos em outro lugar primeiro! Sim senhor! Calma! Vou marcar! Vamos ter que ir lá no banco da cidade! Vai ter que ir lá na cidade! Só lá guarda esse dinheiro todo! Desgrama! Bora! Sim senhor! Lá na cidade! Senhora! Eu vou ter que ficar senhora! Parece que estou com os fusivos do coronel! Hum! Então ele fica! Então ele fica! É! Ele fica! Vai lá rápido! Pior que eu também estou! Tá os dois? Sim! Sim senhor! Então deixa esse carro aqui e vai pra lá! Brasil! 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 Isso! É isso! Meu Deus do céu! Deixa esse carro aqui e você arranca! É isso! Sim senhor! Meu Deus do céu! Tá me devendo hein! Sim senhor! Vai! Bisonha demais! Agora tem que trocar o carro! Vamos aguardar esse dinheiro! Vamos aguardar esse dinheiro! Deixa eles trocando tiro ali! Principal que a gente está com 12 milhões aqui doidão! 12 milhões! Fica esperto aí hein! Sim senhor! Olha pro lado pro outro! Vê se está sendo perseguido! Já bate o rádio pro EB! Entendeu? Porque eu não estou no rádio não! Vambora! A gente vai lá na cidade lá! Carai guys! É muito dinheiro velho! Chegar lá eu tenho que ver quanto que dinheiro que tem aqui! Mas é muito dinheiro velho! Vambora! Vambora! Chegando aqui! Ah! Muita gente aqui né! Muita gente aqui! Tranquilinho! Tranquilinho! Olha aí seus palhaços! Deixa eu depositar minha grana aqui! 12 milhões e 500 mil! Vai! 12 milhões e 500 mil depositado tio! Deixa eu ver com dinheiro! Só tem 19 mil! Caralho! Tem 16 milhões na minha conta! Thank you Paraguai! Thank you! Bora que o palhaço aqui já passa a carro! Entendeu? Tem que ser rápido aí! Senão a gente não sai daqui! Nossa! Nunca faça isso hein! Você vai tomar bala! Se chegar perto de novo esse carro hein! Não só vim pra caralho! Foda-se! Vem lá em nossa direção que você vai ver! Isso que é doido porra! Esses palhaços aí se eu quero atenção! E eu tô doido pra dar bala então! Então! A gente tá fazendo uma parceria perfeita! Ele vem e a gente dá bala! Você tava na situação do Paraguai? Sim senhor! Viu! A bala comeu! Esse bicho não aguentou hein! Não aguento não senhor! Prejuízo eles tomarem! Só falo muito! E muito viu! Prejuízo sim! Mas é aquilo né senhor! Eles falam, falam que quando chega na hora acontece o que aconteceu hoje né! Exatamente! Isso é que dá! É treinamento viu! Não nos desesperou! Fez a tática! Cercou o inimigo! Pá! Tinha gente em cima da ponte! Exatamente! Chegou a ver como eles ficaram! Eu vi um monte de corpinho lá embaixo! Eles ficaram encurralados que não sabiam nem o que fazer! É igual um ratinho! Ficou igual um ratinho entendeu! É! Desesperado! Exato! Isso é! Treinamento! Treinamento! Aquilo ali não tem treinamento! Não acontece isso! É! Vambora! Vambora! Que dinheiro foi guardado! Dinheiro guardadinho! Vamos voltar lá para instrução! Nossa senhora! É! Eu subi a ponte lá com o coronel! Aí eu vi um blindado deles querendo descer o esgoto! Aí eu dei uma rajada e matei um ainda! É! Eu escutei a calma! Aí um cara ficou vivo! Porque eles já estavam muito... Começaram a fugir mano! É! Lógico! Eles foram fugindo! Deixou tudo para trás! Vambora! Vambora! Voltar lá! Vambora lá falar com o general que já está tudo guardado! Depois tem que ir! Tá legal! A gente vai lá em casa lá! Bebe alguma coisinha e divide esse dinheiro! Que é muita grana! Ai ri! Aparentemente cheguei na hora certa ou atrasado? Porque ela é que me ensinar a dar o tiro aí! Vai fazer de novo! Vai fazer de novo! Vai fazer de novo! Vai fazer de novo! Ela é que ensinar a dar uns tiros bons aí agora! Ela ensinou alguma coisa nova ou o coronel? Me ensinou! Me bateu! É isso que ela me ensinou! É isso que ela me ensinou! Esse aí que é o seu ataque diferenciado? Caralhado! A sua especial? Desculpa senhor! Responde! Está chorando! Entendi! Não senhor! Ah! Começou agora com a pistola né? Depois vai pro fuzil né? Meu Deus! Ah tá! Fizé que era pro fuzil! Deu um jogo no coronel! Eu vou matar ela! Fizeram eu vou matar a senhora! Tá bom! Ô general! Não senhor! Não! Jamais! Já tá guardado lá! Guardei no banco lá o negócio! Guardou? Guardei! Guardei! Depois! 5, 7, 12 milhões e meio! A grana é boa hein? É! Hahaha! Tá acabando! É! Hahaha! 12 milhões e meio tio! Caralho! 6, 5 aqui tava na hora que o Paraguai foi lá no Brasil lá? Foi lá naquela parte? Sim senhor! Sim senhor! Sim senhor! Nossa senhora! Alguém caiu não né? Negativo! Bom! Isso aí ó! Isso aí! Os palhaços ficaram todos encurladinhos lá né? Embaixo da ponte né? Brasil! Isso mesmo senhor! Bom! O senhor tinha que ter visto o que o Matheus fez ali no atirador do L viu senhor? Quantos que ele levou? Eu acho que foram 4 se eu não me engano sem contar furar pneu de viatura, quebrar viatura Aí sim! Cadê ele? Foi dormir? Foi de QTX agora sim! Bom! Aí sim! Aí foi bom hein! E agora que ela vai ensinar aí? Não somos os seus alvos! Ela vai ensinar? Vai na aula? Meu Deus! Tá lá na frente! Mira pra lá! Como é que é esse negócio do Rollas aí? O famoso... O famoso no Rollas que a gente tá... Isso! Vamos ver! Essa daqui é a pistoleira viu? Ela já tinha em casa aí ó! Dar o doido! Entendi! É muito fácil, entendeu? A gente vai o que? Mirar no alvo! Sim! E no Rollas! Pimba! Pum! Meu Deus! Isso aí é o som da arma, Gui! Pum! 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 Atira mais! A senhora tem permissão pra atirar, vai! Eu tô sem bala! Atira com a boca! Com a boca! Deixa eu te falar, você tá sem bala? Não! Vamos ver essa performance aí! São forças especiais! Vamos ver! Pode até falar um dois, dois, um! Agora eu sei! Agora eu sei! Agora eu sei! Já sabe nem é Guiara, você é decepcionante! Então vai lá, vai lá, vai lá! Vai! Vai! 1, 2, 3, já! 2, 3, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1! Vai! Vai! Vai Guiara! Vai Guiara! Isso! Vai pra cima! Vai Guiara! Avança! Avança! 3, 4, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Excelente! Ó, é bom, tá indo até no soco. Meu Deus! O coronel só foi nas minhas áreas, né? Avaliação da performance, Guilherme. Tá doida? Tá doida? O que é isso aí? Não, não. Isso aí, Guilherme. Calma, velho. Isso aí, Guilherme. Ah, isso aí é... Nossa! Esse aprendizado aí, eu gostei, eu gostei. Sabe o que é isso aí, Guilherme? Quando chegar lá na hora do mediante, mas vai tomar só uma. Mas vai ficar quietinha no chão. Ixi! Agora eu quero ver, agora eu calma aí. É... Vai lá, vai. Essa aqui... Tinha pistola em casa. Vai passando os fuzils aí. Essa daqui eu quero ver. Já tem? Já tem 0-2? Vai pro seu lugar, 0-2. Não, não sei. Tô indo, sim, senhor. Quem era 0-2? Era do caninete. Quem que era a que já teve pistola em casa aí? Quem era que tinha uma Glock em casa? Quem que era? Aqui ó, era... Ah, vai chegar a vez dela, vai chegar a vez dela, vai chegar a vez dela. Calma, Tenete, calma. Agora é um fuzil. Quero ver o que vocês vão arrumar com esse fuzil. Agora é com a pessoa. Para, vou mirabamba. Quero ver agora esse fuzil. Eu não ganhei. Quem falou isso aí? Quem é a melhor que tá tendo? Eu, senhor. Se acusa logo a ela. 0-2 foi bem no tiro aqui ou, general? Sim, senhor. Bem mal. Calma, calma. 0-2 foi bem no tiro aqui? Não entendi, Gui. Ah, 0-2. Tá informando que é a melhor no tiro. Foi ela mesmo? Ah, é. Foi. Excelente, viu? Ah, foi. Tem que perguntar a guerreira ali, porque pra mim ela foi a pior. Quem falou que é a melhor também? Eu, senhor. Quem falou que é a melhor no tiro aí? Você, 0-5? Sim, senhor. Sim, senhor. Bom, depois a gente vai colocar dois. Eu, eu, eu. Fiscalizar 0-1, 0-2, 0-5 agora de fuzil. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Tem um tiro, senhor. É um instante, né? Ó, agada, ó, agada. Ó, agada. Ó, agada. Ó, agada. Ó, agada. Tá de enquadrada lá, lá, lá. Eu vou ajudar 0-1 agora, quer ver? Quer ver? Olha só. Não, vocês tem razão. Eu tô errada. Isso. Aprendeu. Aprendeu. Já sumiu aí. Aê, boa, boa. Quer que eu deixe a Mora um pouco com raiva, hein? Você quer que eu deixe ela com raiva? Como? Você vai ter que... Ah, calma, calma, calma. Ela tá pegando no pé da 0-1 ali. Já reparei já, entendeu? Eu vou tentar tirar um pouco ela de cima ali. Vamos ver como é que vai ser a reação dela. Tenta, olha só. Tenta o senhor começar a falar com a 0-1. Tenta falar com a 0-1 que eu vou tentar tirar ela quando ela for interromper. Tá bom. Sério? Vocês podem ver. Aquela ali já vai pra cima. Vou tirar ela de cima. Olha como é que ela já tá. Olha como é que ela já tá. Olha como é que ela já tá no 0-1. Tá vendo? Vai, vai. Prestem atenção, Guilherme. Isso, encosta! O 01, faz favor aqui, 01. Deixa eu te explicar um negócio aqui. Eu? Eu? É. Tem outra? Eu acertei a silhueta. Ela vai querer ir atrás, olha. Negativo, olha. Tem nem mais... Vai querer ir atrás, olha. Vai querer ir atrás, olha. Vai querer ir atrás, olha. Vai querer ir atrás, não vai. Vai querer ir atrás, não vai. Não vai, não vai. Você não vai atrás, não. Você não vai atrás, não. Você não vai atrás, não, isso. Fica aqui. Alguma dúvida aí, senhoras? Fica aqui. Não, senhor. Pode ser com a 02 aí, coronel. Que o 01 tá recebendo informação. Vamos lá, 02. Vem, vem aqui, 02. Quero ser ela nesse stand aqui, olha. Ela deve tá puta aqui, tio. Bom, preparada, senhoras. Vai puxando conversa aí, isso. Arma o punho. Tá falando muito alto aí, ô 01. Fala com ela aí. Posição de tiro, guerreira. Agora ela vai ficar curiosa, saber a conversa. Olha lá, olha lá, vai saber a conversa. Não vai ouvir mais nada. Muito lerda, muito lerda, hein. Oh, olhando, 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 olhando. O inimigo tá vindo, hein. Vou carregar a arma. Agora vai ser... Amor, eu quero ser de olho na de cabelo rosa. Ela tá dormindo toda hora, hein. Fica no cangote dela aí, vai. A voz dela até mudou, velho. A voz dela até mudou, velho. Tanta quantitada que eu vou fazer na videoa, velho. Fiquei, cheguei, cheguei. Rapaz, o tom de voz até mudou ali, velho. Oh, guerreiro, eu acho que eu... Eu acho que eu... Eu não sei como é que tá minha situação ali, não, meu guerreiro. Tá complicado. O tom de voz até mudou, você vai ouvir um pouquinho hoje. Então, mas é aí que tá, né, guerreiro. Olha lá, ela nem quer ficar mais. Eu dei a missão dela ficar na 01, ó. Ela não quer ficar mais na 01, tá vendo? Não, não, agora eu dei a missão pra ela ficar ali na... De cabelo rosa, ela até correu pra VTR, lá, lá. Tá com raiva de alguma coisa, lá, 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 lá. Ih, vai te chamar. Vai te chamar! Vai não, vai não, vai não. Vai sim, ela puxando lá. Vai puxar o celular e vai te ligar, ó. Meu Deus. Vai te ligar. Meu Deus. Não, 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 não. Não vai dar nada, não, guerreiro. Ela já tá te olhando lá, guerreiro, ó. Vai dar ruim aí. Daqui a pouco eu vou ficar dali, eu vou ficar dali, ela vai te chamar, ó. Vai te chamar. Fica longe, fica longe de mim que ela vai te chamar. Fica aí, tá aí. Segura aí que ela já tá olhando. Ela já tá olhando um milagre. Vai pegar a arma. Tem um alvo. Ela tá com raiva lá já, lá, lá, lá. Ela vinha aqui querer falar com ele, ó. Antes dela falar alguma maneira ela ficar no cangote da de rosa, ó. Esquerda, esquerda. Direita, direita, direita. De olho lá na de rosa, ó, lá, 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 lá. Fica lá, fica lá em cima, em cima, lá. Vai lá. Ali, ó. Cabelo rosa lá, 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 ó. Fica lá em cima. É. É. Ela ia chamar ele, ela ia chamar ele. Fica lá. Ela vai atrás de você, vai lá. Vai lá. Será que vai dar? Eu vou deixar agora, aí. Agora você se espira aí. Fica lá, 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 lá. Fica lá, lá, lá. Fica lá, 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 lá. Fica lá, lá, lá. Fica lá, 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 lá. Meu Deus do céu, velho. Cinco minutos de gadagem aí, ó. Fica lá, 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 lá. Vai dar uma porretada ainda daqui a pouco. Fica lá, 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 lá. Vai dar uma porretada. Essa aí falou que é a melhor que tem Vai, quero ver isso aí Vai, quero mais uma rajada, mais uma rajada Vai, vai Mais uma, mais uma, mais uma Eu vou te falar o alvo, você acerta, hein, rápido, tá? Vai Círculo X X Círculo X, 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 x Círculo, x, x, x X, x, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda Baixo, baixo, x, x, x Meu Deus, você acertou o teto? É, só dá, foi pra cima, vai ver Acertou o teto, lá não tem nada no teto Ah, guarda esse armamento lá pra voltar É, é, muito bom Você tá querendo morrer aí Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Cuidado, cuidado É, deu certo, viu, deu muito certo Ai, tá Se queria deixar nervosa Tá, 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 pouco não O trono deu certo, até demais Ai, vamos usar esse aí no curso Sim, sim Agora ela tá lá na zero, um de novo Eu vou tirar ela de lá, calma Alvo, alvo dois, alvo dois Já foi, ô, guerreiro? Negativo Eu ponho aqui zero, sete, por favor Ô, tenente Sim, senhor Cabelo rosa Sim, senhor Vai, não deixa ela dormir, não Arma ao punho É, zero e meio xerife É, então, não deixa ela dormir não Não deixa ela dormir, não Tiro Trava o fuzil Você pegou pra tirar, meu? Meu Deus do céu Tiro foi tudo pra todos os lados Mas menos alvo, hein Acertou lá na... Ô, 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 ô Mantém lá na frente, bizonha Faz ele ficar botando essa arma pra baixo Vai Acabou, acabou Aí, parou de dar soco Parou de dar soco Que que é isso? A cabelo rosa agrediu a tenente Que que é isso? Bom, bom Aí, ó Acabou, abonizou, ela bateu Que que é isso, zero? Para aí, ô, zero, um Eu não consigo Tá com o bicho? Sai daí logo, fica parada Calma, tá, tá, é a volta Conseguiu, Gui Ô, zero, um Tem sangue no chão, aí, Guerreira Tá ferida aí? Tá precisando de ajuda, Guerreira? Tô, não, tô bem Tá bem? Chorando, tá bem Dá uma olhada aí, Saúde Tá até chorando, né, Guerreira? Tá chorando Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí, Tenente Dá uma olhada aí, Guerreira Não, senhora Vai ter que dizer que eu sou moral, hein Sim, senhora Tá ferida, hein O general se importa com vocês aí, ó Vocês estão feridos aí? Tá ferida? Mais alguma tá ferida? Vou piorar pro lado dele, né Se tiver, se vira Calma, Tenente Calma, Tenente Machucada Machucada, eles não vão ajudar em nada, Tenente Verifica de outra Calma, Tenente Vai me ralar? Ela também, senhora Vem aí, filha Ela tá saindo do flerro aqui, Netão Vem aí, Xerife Vou na reserva de armamento Sim, senhor Caramba, vem ferir Mais coelho aqui aí, Netão Tão bem, tão bem Já tá bem, Tenente? Se tiver Depois eu Não voltar mais Que eu vou quebrar Todo mundo no cacete É que não tem condição, não É meia hora pra fazer isso aí Será que elas vão saber Eu falei que você ficar em cima Ela tá dormindo ali já Ô, Xerife Você aprendeu a ordem unida com armamento? Tá vendo que ela já não responde mais, ó Ô, Xerife Quando foi pedir pra ficar em sentido Agora é armamento na mão, entendeu? Armamento na mão, sim, senhor Exatamente Agora vocês não tinham arma na mão Então vocês ficam assim Agora quando falar sentido É armamento na mão Nessa posição que eu tô aqui Vai A senhora E todos que estiverem em frente O pelotão dando ordem Sempre em posição de sentido Sempre, sempre Vai, vai, vai Fica em posição de sentido Rápido, vai Armamento na mão Arma na mão Sempre, ô 06 Sempre Isso, aí A gente fala num ouvido Sai no outro Eu acho que a senhora Realmente Não sei Isso, é isso É só ela, viu, bisonha Ninguém pediu a senhora Isso, não vai, bisonha É ela Ela que tá comandando Que comanda sempre em posição de sentido E aí, ô, seu bisonho Você tá com essa arma aí atrás Da informação, aquilo lá? 02 02 Oi Meu E esse buraco aí? E aí O 06 Por que que a 03 tá lá, ô 06? A 03 Atrás aqui, da 01 É, atrás da 01 Isso, vai empurrando Isso Isso, bagunça que a gente tem todo o tempo do mundo Isso Tem organização lá na Turquia, não, turco? 03 Não é assim, não, padrão de qualidade Não é bem assim, não Entendi Informação Sentida? Informação Sentida Informação Pode falar EB Pelotão, entendeu? Sim, senhor Pegue Vai Vai, de novo, vai Tinha estourado lá o local da lavagem deles É Vai, vai Vou até comentar com a senhora Que é o negócio Vem cá Aí, ó Agora manda descansar Pelotão, descansar Puxa um anjo, aí Descansar é mão pra trás Cadê? Desdemorando isso aí, hein Vai, vai, de novo Quero rápido isso Vai, até grudar na cabeça deles Vai Vai Pelotão, descansar Isso Tá demorando ainda Tá demorando ainda, ó 0-3, ela tá perdida Vai Parece que vai chorar de novo Isso É isso É isso Tá jeito, é cru Desculpa O xerife Tá jeito Tá jeito, xerife Vai, xerife Vai rápido, xerife Vai ficar Sem sentido Já tá em sentido Já tava em sentido Ah, tá Uma pegadinha, né Por que que a 0-3 não tá? Agora eu vou ver quem vai demorar isso aqui Vai, vai Vai, manda descansar Pelotão, descansar Que isso Antes dela falar já tava Tá demorando aí, 0-1 Ó, foi ensinado com o modo correto Agora eu quero ver Vai, xerife Vai Pelotão, sentido Mas você já tava em sentido, 0-1 E a guerreira voltou pro 0-1 Eita Pelotão, descansar Pelotão, sentido O coronel já tá ali já, só vai errar Foi assim que eu ensinei as horas Mas não sabe Brasil, tudo bem Então ensina Então ensina Não sabe, ensina 0-6 É aqui, é pra cima Mão pra cima aqui, ó Na cabeça Negativo, negativo 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 É pra baixo É pra baixo É Eu sabia que a 0-1 É pra baixo, 0-1 Pra baixo Brasil, é aqui Mas não faz esparma não, 0-1 Vai dar um tiro a alguém aí, ó Vai dar um tiro a alguém aí, ó Vai dar um tiro a alguém aí, ó Vai, 0-6 Começa de novo Agora, é agora, é agora, 0-6 Vai, 0-6 Cidade ligada Apresentando Pelotão, senhora Foi horrível Mas tá apresentado, senão a gente não sai daqui hoje É, tá bom Apresentado, tá merda A gente vai sair daqui nunca, coronel Parabéns A gente vai sair daqui nunca, coronel Meu Deus do céu Só a 0-1 debochando da xerife A 0-5 aí A 0-2 foi com ela também, ó A 0-2 também falou que foi melhor A 0-1 também, pô Fica nesse Ninguém te perguntou Tá, tá, tá Não fica puxando elogios não, men Tá bom Monstra Até que a 0-1 foi bem Foi bem, a 0-1 foi bem Foi bem Eu vi, eu vi Dá um tiro bom ali Sim, sim Então tá bom Anota o afilho positivo aí Então tá bom, Heros É o seguinte Agora As senhoras Farão Teste prático Em combate Quem ainda precisa dar tiro Ah, o Tuca aí, o Tuca aí Entra junto, o Tuca Não, o Tuca é um deles E quem aqui tá precisando dar tiro Tá péssimo Ah, todos Mas Aí, ó Tenente Vai, Tenente Tenente aqui, ó Não, não, não Tenente aqui, ó Tenente, a senhora mesmo, viu, Heros A senhora é voluntária, tá Seguinte 0-1, 0-2, 0-3 e 0-4 A um time, certo Não, não, não Não, não Não, não Ah, aí, última forma Tira de forma Você não sabe tirar de forma, não, Gui Cada hora é uma coisa da mesa Que me ensinar, porra Ih, tá ponderando aí Tá ponderando Vem, não corre não Não corre não Pega o ponderão Ô, moço Tem que tirar de informação Eu já disse Atenção Então vou fazer Tá todo mundo em atenção já, né Acabou Acabou Acabei de falar, ele esqueceu Atenção Atenção Parma Que? Que é que ele falou? Que? Desgraça Aí depois eu quero voltar o senhor pra recruta O senhor ainda fica Tá correndo Falando Não, eu não mereço isso Caralho É, Gui, tá doído Ah, calma minha porta Oh, Gui, tá doído É muito Viu, Gui Você viu ali na hora que você elogiou, Gui É, eu tô mesmo Na hora que você falou A-0-1 foi bem Gui Gui Vai, posição aí Um atrás da outra Aí encostada Não, ué, 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 ué Tá entrando aí Encosta aí na parede Aí, um atrás da outra Vai Foi um devonê Vocês tão com fome? Eu tô, senhor Vai, vai, vai Come e bebe rápido 30 segundos, vai Rápido, rápido, rápido Isso Bom, a missão vai ser o seguinte Isso aqui eu acho que vocês já estão familiarizados lá Vocês vêm da Turquia Já é da inteligência Faz todos esses esquemas na Turquia E é o seguinte Vocês vão entrar aí dentro E a missão de vocês vai ser abater o inimigo, entendeu? A munição de vocês não é a munição original Isso aí é a munição de borracha Então não vai machucar eles Mas se acertar na cara machuca Então depende de vocês aí Uma dúvida Permissão pra falar A gente vai poder usar rádio? A gente vai poder ter uma rádio ou não? Vocês quatro vai ter rádio, exatamente Você pode definir entre vocês aí Ah, você também vai vir aqui? Não, não Ah, tá 4x4 Então tá bom, então Defina a rádio pra vocês aí Bota 69 69, eu vou matar quem falou isso Esse time aqui não ganhar Se esse time aqui não ganhar Meu número quando eu era recruta Era 0-3 Isso Mas não pode usar esse poder aqui não Essa senhora pelo menos matar Não abater dois inimigos ali já tá errado Pode usar esse poder aí do invisível Meu Deus Ah, a outra aí se não acertou O guerreiro entrou correndo aqui Ô, guerreiro Mire, mire na ralequina Eu não sei que ela é meio Anabelle dela Mas ele é bom A tática, a tática Isso, claro Quero ver a tática Continua Quero ver Ela ficou com o Marquinhos quando eu tava com ele Agora é hora de eu matar ele Ah, então é agora Agora é a hora de Exatamente Agora é o acerto de conta Agora é o acerto de conta 0-3 O senhor O senhor vibra agora Para o que o senhor vai fazer aí, coronel Vamos mandar um bizonho pra cadeia Ô Aí, ó É isso que eu gosto Aí vem notícia boa Eu gosto de notícia boa Não acontece Lógico Cadê a militar Acho que ela perguntou Quem vai ser preso Ela perguntou ainda Cadê a militares Cadê a militares Ai, que legal Onde que é? Ah, vai ter militares Ah, ela vai Ela vai conhecer Ela vai conhecer Ela vai conhecer Vai, vai, vai Você vai conhecer Você vai conhecer hoje Voluntária Voluntária Independente Podemos apresentar assim Tipo, velho nenhum Ô, general Ela tá querendo dar uma bala Na cara de Uma tal de Alerquina É isso? É, aparentemente Ela tem mais vantagem Com o turco Sei lá Oi, meu nome é Bler Eu sou do ABCD E viva o Matar Geral Meu Deus É porque Eu só tenho uma mão aqui Não tem o que fazer não Missão séria, viu É Linha de frente Envolvendo o Paraguai aí, tá? Senhoras Pestem atenção no treinamento Pratiquem bastante Ah, eu sou voluntária De tá aí Mais cedo Chega mais cedo Treina tiro Que vocês vão precisar Guerreira Vocês vão precisar Tá, o nível tá lá E a gente vai lá Lá a munição é real Entendeu? Lá não tem treinamento não, tá? E vocês são ali de frente Porque são recrutas Vai na frente Fala de serra, guerreiras Não tô brincando não Treinamento é sério Lá é coisa séria Lá é a guerra, tá? Eu já falei pra eles aqui Já falei pra elas já Tá, ó Zona de guerra Zona de guerra Onde vai combatente Todos os dias lá Perder a vida Caraca, gado do caralho Então, já falei pra elas aqui Eu não gosto de perder não Eu não gosto de perder Se esse time aqui perder Já tá me devendo Pois é Sim, senhor Treinado pela força especial Segue o plano Elas tem um jeito lá Que elas amarra o cabelinho Você quer raspar? Não Ué, ué Não, mas tiver que Sem ódio Aí, é isso aí A 02 ali Tá no ritmo, hein Ela falou que pode raspar O pior é que eu não vou Continuar, velho Eu olho pra essa 02 E eu tô vendo ódio Ela tá no ódio aqui Eu já vi, já Defende a família Tem alguém ali que vai tomar muito tiro Ali, eu quero ver lá de cima Eles querem uma tática boa? Querem uma tática boa? Eles querem uma tática muito boa Do outro lado Vocês querem uma tática boa? Sim, senhor Bom, bom Vai, vai Chega, chega mais próximo aqui Chega mais próximo aqui Rápido, rápido, rápido Ó, vocês vão fazer o seguinte, ó Vocês vão entrar nessa porta Vai se virar Porque você acha que eu vou passar Piso pra vocês? Se vira Vocês não são esforço especial? Quero ver agora Muito bom Excelente Achou que eu vou dar uma moleta pra vocês Quero que vocês virem lá dentro Tira mais uma coisa pesada aqui, tá? O único que eu fiz o que eu dou É pra ficar vivo Até o final Se liga, se liga Sabe todo o seu aprendizado Que você colocou lá no lugar? Aí, ó É isso aí Travou É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Só não valoras Então Você vai atirar Igual você atirou lá, tá? Nossa Nossa, guerreira Já era Perdemos Aí Motivação O que faltava Ficamos esperando até agora Dessa motivação boa aí E as guerreiras que estão lá do lado dele São as preferidas, viu? Eita Agora Excelente Agora sim Eita E aí E aí E aí E agora Vocês estão querendo motivação? E aí Que no final disso tudo Ele vai ter que arranjar novas preferidas Que elas precisam Aí É isso que eu quero ver então, hein Exatamente Porque a partir de agora Quando elas saírem de lá Elas não vão sair mais Então acerta a cara Acerta a cara Isso, acerta a cara, entendeu? É borracha Mas acerta a cara, entendeu? Borracha Borracha É o que elas vão Elas vão tomar Tantas balas de borracha Que elas vão se arrepender De deixar a cara aqui É isso A gente vai tomar na cara Que vai deformar Aquele lá Tem que subir de patente Eu queria esse ódio aqui Agora sim Elas vão pedir pra sair Depois que elas saírem daqui Elas vão pedir pra sair É isso E agora Excelente Agora sim Agora tá Curioso agora Agora sim Eu vou fazer uma aposta aqui Eu quero muito ver Elas vão pedir pra sair Isso aqui Vai acabar em Um minuto e meio E todos vão cair Eles vão dar um jeito De todos cair juntos Mas eu acredito Eu tô acreditando No ódio desse lado Eu tô acreditando Que esse lado vai conseguir Vamos ver Exatamente Eu não vou sair Sinceramente falando Essa 0-2 É o melhor que eu quero É o melhor que eu quero Você não ouviu Você não ouviu Você não ouviu Você não ouviu Isso Ah então Te sou o ódio Da senhora Por enquanto É as preferidas Porque daqui a pouco Ele vai ficar sem Entendeu Exatamente Aí, aí, aí Ótico que eu queria Gostei Deixa eu falar Entra lá Que o seu inimigo Tem colete preto Iniciado Vai, vai Vai que eu quero ver Lá de cima Ótico que eu quero ver Ótico que eu quero ver Caralho Aí sim Avançou Avançou Ih Ué Meu Deus do céu Puta que pariu Ó, 0-1 0-1 É o meu ali Vem aqui 0-1 Que informe Cara, ela limpou aqui e matou a amiga dela, velho. Deixa eu passar aí. Ela fala duco mesmo, senhor. O que ela tá atirando? Ela tá comendo, fi. Cara, esses são do mesmo time, eu acho. Ih, caiu. Caiu, caiu. Meu Deus, só tem uma só. Só tem uma do meu time em pé, velho. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Derrubou outra, derrubou outra, hein. Pegou, pegou. Nossa, sem condição, hein. Meu Deus, a 0-3 não fala? Ah, foi essa aí, essa aí que abateu a 0-2, hein. Ah, mas a... Foi 3, né? Foi 3, abateu a 0-2 também. Ela limpou a direita e olhou a mesma porta que a outra passou. Meu Deus, meu Deus. Esses inimigos eu colhei e te preso. Ninguém prestou atenção. E eu falei, eu falei pra ela isso, né? Ninguém prestou atenção no mim. Foi refletida, a minha amiga. Perdão, amiga. Foi refletida. Ah, é o seguinte. Ó, 0-1 também, tá? Tem observação pra senhora, viu? Ficou ali na trocação, em vez de recuar, pegar uma defesa pra senhora, ficou exposta. A inimiga abriu e te matou. Eu vi, tá? Fique esperta. Não deixe isso acontecer de novo, não. Certo? E as outras ficou perdidas, porque a retaguarda ficou desvanecida. Vou matar ela. Certo? Vamos, vamos, vamos. Perdida, tá perdida, tá perdida. Vai, isso é com calma. É pra fazer com calma. Junto. Pra que eu desespero. Isso, vai com calma. Uma cobrir na outra. Uma cobrir na outra. Vai. Uma cobrir na outra com calma. Boa, 06. Ah, não, essa é 04. Usem o ouvido pra escutar. Caiu. Bateu, Guineira. Olha, essa aí, gosta, hein? Ela bateu. Essa aí, de vermelha, é boa. Tá comigo, tá comigo. Tá comigo, tá comigo. Ó, Guineira, pegou dois. Tá, pegou o tuf lá. É. Ó, Guineira. Tá pegando terceiro, viu? Essa de cabelo vermelho aqui, ela é... Ah, essa é a Guineira. Que baixa aqui, a... Ó, pra pegar a outra. Pegou. Não, pegou não. É, quase. Quase. Nossa senhora. Como que ela não caiu? Carai. Acabou. Caramba, Guineira. Aí, acabou, acabou. Aí, assim. Agora, assim, pô. Boa, volta todo mundo lá. Vai lá. Boa. Aí, sim, hein. Não, pra cá, pra cá, pra cá. Volta, volta, volta. Ai, menina, tá razão. Nossa, eu tava... Eu tava atirando neles ali, mas eu tava tomando um monte também. Um soco, um soco demais. Você nem fez isso. Cara, eu não fiz foi nada. Que que é isso, hein? Isso, bate pontinha com a arma mesmo. Isso, aproveita e dispara isso aí. Ai, tô mal. Bom, dá pra ver, ajuda ela aí. Que que é isso? Ela bateu as quatro? Que que é isso aí? Agora sim. Ô, vem cá, ô, Turco. Gostou? Turco tomou um. Ela levou as quatro, Turco. Não, roxa no quadro. Contra-ataque, quero ver vocês invadindo. Agora vai ser isso. Agora vai ser isso. Vai lá, vai lá. Que que eu ia chorar? Não, não. Não vai na dele, não. Ele tá dando de toa. Vocês vão continuar a mesma tática, hein. Deixa ele chorar. Deixa ele chorar. Quando eliminar ele, pede um lenço. Quando ele tiver caído no chão, passa por cima dele. Bom, bom. Entretamente, última rodada, hein. É isso, um a um, hein. Meu Deus, abaixa isso aí, hein. Excelente, estão prontos aí. Um a um, hein. Menina, mesma tática, viu? Cuidado a rádio, hein. Cuidado a rádio. Estava aqui provocando o time. Zero um, não viam nenhum abaixo a sua ainda, hein, Zero um. Oi. E aí, vai bater ninguém, não? Boa, agora. Você não falou que é aquele matchball aí. Pode dar início. Vai, vai, quero ver agora. Vai, vai, vai. Acho que ele veio. Puta que pariu, ó. Não, sou eu, sou eu. Ele veio, ele veio. Meu Deus, adi, cabelo vermelho aqui, doidão. Vou avançar, vou avançar. Ah, quero ver agora, quero ver agora, vai. Quero ver isso agora, vai. Só tem um turco lá, só tem um turco. Só tem um turco. Tá boadado lá, ó. Tá boadado. Vervosa. Acabou? Não, o turco lá no fundo. Nossa, ele já bateu. Turco sabia. Tá, tá. Ele vai ser batido agora. Olha, ele pegou, ele pegou. Nossa. Caiu. Ixi, pegou. Acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, excelente. Quem derrubou? Quem derrubou o turco? Eu, eu, eu. Cadê? Vai fazer não que eu falei? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Passa cima dele, passa cima dele. Cadê, Zero um? Calma, calma, galera. É isso não. Volta, volta, volta. Volta, 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 volta. Tá louca, tá louca. É, é uma provocação do turco civil mesmo, Senna. Olha isso, Senna. Capaz essa de cabelo vermelho aí. Dá tiro, hein, véi. Vambora, vambora. Agora eu vi, hein. Tá dando tiro, hein. Essa aqui. É, linha de frente aí, hein. A guerra vai ser a primeira na frente, tá doido. A Zero um ganhou no final do X1 com o turco lá. Passou o pano? Passou. Eu até que eu fiz uma técnica maravilhosa. Isso. Conté, eu me unisco. Maravilhosa. Aí, ela foi a isca, exatamente. Eu quase me matou. Não, mulher. Simplesmente quando eu entrei ali, que eu dei o giro, eles se assustaram. Começaram a olhar pra mim e falei, como vocês fizeram a faixa. É, isso aí. Cada um faz só a tática, né. Ajudando a equipe é importante. Eu acho que eles estão perdidos aí dentro, hein. Boa, meninas. Boa, meninas. Nenhuma baixa. Nenhuma baixa. Boa, boa, Senna. Aí, você vingou aí, ó. Melhorar, hein. Melhorar, hein. Virar, hein. Virar é excelente. Quase perdendo o finalzinho pro duco, mas tá bom. O final ganhou. Ele ficou escondido. Qual que é o problema, 010? Ficou. Ah, não tá falando, não tá falando. Tá tomado um tiro de borracha na boca. Quem? Ah, não. Falou. Acabou pra cima aí? Não, tá agradecendo. Ah, tá. O senhor, né. Agradecendo. Aí, a isca, agradecendo. Tá bom, então é isso, Gui. Vamos retornar pro alojamento. Vai, vai. Correndo, alojamento. Rápido, rápido, rápido. Vai, 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 vai. Vai, 0-3, corre. Ih, 0-1, é essa de cabelo vermelho, hein. Como? Que? Você não viu o que ela fez, não, esse cabelo vermelho aí? Não, vi não. Que é isso? Teve um que ela levou quatro, o outro levou três, agora? Ah, tá, menina. Ah, tá. Não é a mãe de família, não, nem a outra. Não, é de cabelo vermelho aí. É, faltaria. Ah, vai, bicho. Mete bala aí. Gostou, né, Gui? Mete bala. Você é boa, você é boa. Essa é boa, Gui? Mas 0-1 também, 0-1 também é boa, pô. Mas você não pode falar, não, senão, né? Essa é boa demais. É, então. Você não pode falar, não, velho. Você tá maluco, irmão? Eu pego a cabeça. Eu pego a cabeça. Eu pego a cabeça. Ué, mas o que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? O que que é isso aí? Tô falando que não troca. Meu Deus do céu. Eu sabia o que ia acontecer isso uma hora ou outra. É um algemar no outro daqui a pouco, ó. Ó, essa 0-1 aí, quando ela entrar lá, já algema ela, hein? Já algema. Ela já tá no pique de querer algemar todo mundo aí, já. Eu? Eu não algemei. Não, não. Vai, já guardou o armamento? Sim, senhor. Agora lá fora. Eles eram o defensivo. Eles eram o passivo. Não, não, não. Não vem essa não, Turco. Na guerra não tem passivo, não. Não, Turco. Não vem com essa não. Cadê cabelo vermelho ali? Deitou. Deitou. Teve um cara levou quatro. Depois levou três. Ficou lá esperando. Não, se mexeu, se mexeu, se mexeu. O Turco tá puto, Turco tá puto. Tá puto. Tá puto que morreu. Não, Turco não matou ninguém, não feriu ninguém. Eu acho que na última rodada aí ele deitou, moço. Meu Deus do céu. Ele quase ganhou a última aí, pô. Só que a outra deitei. Eu deixei ela experimentar o armamento do exército. Ah, é tática sua, né? Causar uma má impressão assim no primeiro treinamento, ó, sabe? Entendi, entendi. Então, se eu te falar aqui, aquela mensagem que você mandou o cara enviar lá, Ah, não calma muito bem não, hein? Que é a mensagem, ó. Ué, você mandou mensagem lá falando que as melhores estavam do seu lado, não, né? Lá do outro lado. Meu Deus, isso daí foi farpa, não foi o que é desse, é assim, né? É, então, mas eu sei que as meninas ficou com raiva aí e descarregou. É por isso que elas ganharam, né? Vou trocar meu coleta. É, vai lá. Vai lá pra comer lá. Vou tentar trazer operações especiais aí das vezes esposas na quinta-feira. Mas calma aí, as mesmas? As mesmas, né? Ah, tá. Tem que você inventar mais aí, vai. Não, não, não. Vai lá, vai lá. Tá dando de doido, caralho. Mano, eu não faço ideia, velho. Isso aqui deve ser parte de outro vídeo, porque... Sei lá, deve ser isso, velho. Deixa eu só entender a situação. O cidadão tava vindo da ponte. O cidadão estava vindo correndo em direção a ele. E aí ele falou isso e atirou. Não, ele apareceu de uma vez do morro, senhora. Tá, e ele veio e o senhor não abordou ele. Ele foi e tirou lá. O cidadão só veio em direção a ele. Ele tava armado, Loso? Não, senhora. Não, senhor. E qual o perigo que ele apresentou pra você no momento? Senhor, tava de noite, escuro, e eu dentro da guarita não deu pra ver muito bem a situação. Acontece que quando eu vi ele, ele tava muito rápido e já tava muito perto. Eu já... Perto o quanto? Perto da guarita já, senhor. Perto da situação. Tava colado em você? Praticamente uns... Quem confirma isso? 15 metros. Quem tava comigo era o Badu, senhor. Cabo Badu. 15 metros não é colado não, porra. 15 metros é longe pra caralho. É, senhor, mas se ele tivesse alguma arma, poderia ter sacado ele. Esse é o problema. Você é treinado pra isso, né não? Sim, senhor, mas eu tava sem visibilidade. O vidro era muito embaçado, eu imagino. Bom, tem duas pessoas lá, né? Sem desculpas. Que porra é essa? Põe fome. Põe fome de disparo. Agora seu veículo. Abra. Teste. Entendi. Então, o senhor bateu lá. Matou? O que que é? Não, ele... O tiro foi... Deu de raspão aí. O capitão conseguiu... É... Parar o sangramento aí e fez os procedimentos. Porque realmente, ele não tinha nada. Tava... Só era um curioso. Um curioso não. Sei lá, aquele que ele queria informação, não sei. Bom, assim, na situação, a gente tinha dois guerreiros. A gente é preparado pra isso. Luzo, se ele tivesse entrado na base, era outra situação, entendeu? Sim, senhor. Mas o mesmo não tava nem perto. 15 metros não é perto. Senhor, eu assustei mesmo pelo fato do mesmo estar vestido de preto. Mas o senhor é treinado pra isso, entendeu? Sim, senhor. O senhor é treinado. O senhor mira a arma. Viu, ameaça é bala. Sim, senhor. Ele não apresentou nenhuma ameaça. Então, pode prosseguir aí, Danilo. Certo, o senhor vai desarmar. E o senhor vai passar a noite aí na prisão, certo? Que desidência. Qual é a demora aí de comer? Tá comendo ainda? Tá demorando um monte a ela. Já tá comendo. Vai, 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 vai. O turco já comeu, bebeu, que estão ainda dentro ainda. Acabou já o tempo. 20 segundos. Vai, vai, alojamento. Rápido, rápido. Vai, vai, vai. Alojamento, 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 alojamento. Vai, vai, vai. É pra hoje. Vamos, vamos, vamos. O outro tá perdido ali, ó. A ave de maria. Vai, Wink. A xerife sempre é a última. A xerife sempre é a última. O que é o soldado que tá lá dentro? É o Marquita. Marquita, Marquita. Tá defesa, as oito esposas. Tá defesa. É sete, pô, né? É oito? Sete. Uma já pulou pra barraca do barco. Não deu mais uma? Uma não veio hoje, ó. Pra posicionar. Onde é que a barraca tá dos manos, então? Dos homens. Você vai dormir ali no armamento ali, ó. A senal, ó. Dorme no chão lá. Lá atrás, lá. Boa noite, vai. Boa noite. Já sabe. Ah, viu, tu? Olha lá, vai tomar uma porrada lá dentro, né? Olha só. Ele vai tomar, ele vai tomar. Ele vai sair tomando muito. Olha só. Olha só. O quê? Olha só. O quê? O quê? Legenda por Sônia Ruberti